Ok, muito bem, se o seu sonho é um imóvel para toda a sua família, o conforto de um lar, presta atenção porque o consórcio Primo Rossi ABC vai realizar o seu sonho com parcelas a partir de quanto, Luciano? 715 reais. 715 reais? 715 reais. Essa facilidade toda, eu tenho um telefone, como é que eu faço para ligar agora e entrar em contato com a Primo Rossi ABC? Ligue agora no 653-318-1815. Ou o zap zap, presta atenção, pega papel e caneta e anota aí o zap zap mais tocado do Brasil, que é o... É o 65981390208. 65981390208. Quando eu quiser realizar o meu sonho de um super, de uma casa, de um lar para toda a minha família, eu tenho um lugar só, qual que é? Consórcio Primo Rossi ABC. Corre para cá e aproveita.